eu sou um novo caraca no lobby tá travando melhor esse aqui mano caralho esse celular tá bom hein o m16 e aí eu curti vou jogar uma só quanto isso para ver se tá lagando demais você tá travando o lobby né meu amigo você não tem nem que jogar né eu tava jogando ontem tava jogando de boa com o discórdia pode ser a internet de padaria também ah daí se for a internet de padaria não é que nem a questão da internet mano a questão do jogo mais é o servidor deles não tá na china velho é verdade eu tô com uma piquete de pingue aí ó quantos? ah daí, 900 ah, vai tomar no rabo né mano é porque a internet tá ruim mesmo peraí, pingue, você tá maluco? cadê o cara que matou o john? é, tem um cara peça direção com o vídeo que acabou de jogar é necessário ele faz meia hora também oi, meu tinha só um monte de charrocer né hummm, 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 hummm o despec do mine opa aí eu curti, tem mais tiro pra aí ó matei um ali no meio da rua ai o dking tá atirando velho tem, tem dois caras aqui do dking esse aí foi o cara que me matou peraí dk peraí dk esse cara que você tá com ele aí ó ele tá dentro ou tá fora dk? tá dentro ou tá fora? eu tô vindo na casa não, o cara, o cara o cara tá fora tá na sua frente opa errei errei é do lado de fora dk? é de lá de fora dk? é de lá de fora dk? é de lá de fora dk? velho, tem um anel dk? é até que o m16 que eu tava usando velho ai 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 tem mim, tem mim, tem mim ai tem dois, tem dois, são dois são dois, são dois, são dois é o baro, pt? dentro da casa eu acho, dentro da casa eu acho mano de onde? eu não sei até o barato tá tomando não sabe de onde ah lá da lá da dk? na casa em 30, na casa em 30 dk ah 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 vou descer, vou descer, calma vou descer, vou descer, vou descer, vou descer vou descer, vou descer, vou descer, vou descer levanta o beatinho primeiro, levanta o beatinho primeiro vem cá, vem cá baraco, vem cá, vem cá ô dk, dá um dá um correr pra me furar ele aqui, ô dk pode puxar dele de frente e o outro tá em cima do pé só de cama ah, não creio que esse dk fez isso que coma eu não mandei não, o carinha andou sozinho ah, o cara vai me matar todo mundo não, calma, calma, calma ele tá dentro da casa com ele cês tão caído já peraí, já vou te ajudar a baraca calma aí vou jogar mais smokey aqui ai, levantou ô, levantei ô, levantei joga mais smokey aí se tiver mano que isso rapaz calma, não tem, não tem mano pô, eu vou ter que correr então entra pra dentro da casa e cura deitado ô dk, tá na casa em 30 tem um cara na casa em 30 dk ô, eu derrubei ele já mas ele morreu não mas ele morreu não morreu? tá fecha não, eu acho que eu só derrubei eu vou olhar aqui agora beleza caraca mano, essa parecida tá foda bomba opa fui eu, fui eu fui eu fui o dk ele derrubou o cara que tava aqui dentro da casa mano, parece que eu tô de hack rastejando mano, eu rastei muito rápido eu acho que tem outro tô quase tem tem não, tem não, tem não tem não, tem não ah, eu gosto de chegar até já rapidinho olha o carro, carro na frente, carro na frente eles não viram vocês, eles não viram vocês pega as couve eu não tenho mena não para aqui, vira assim e vira assim pega a couve vocês aí, o barato tá aqui e couve boa, eu não tenho mira mano boa, dk, jogou muito agora matou, caiu direto era só um? só um cara não, tem um bom que ele deu um carro pra nós precisa mais não tem não, tem não pronto galera, agora tá agora tá agora tá todas as qualidades pra vocês da Twitch aí ó chegou o ubi ah, pra mim não desbucou não, mano ah, porque isso o barato chegou o ubi pra mim tá 720p calado então fecha a live abre de novo, véi acabei de olhar aqui, fecha a live de novo e tá desbugado fecha o aplicativo e abrir de novo fecha o aplicativo, aplicativo beleza fechei o Twitch e vou entrar o ubi o cara le o cara droppou 70p agora voltou mano esse cara tinha muita bala viado o botão de bala que esse cara tinha véi tava indo pra onde? pro Battlefield? é, agora sim desbugou o barato senhor Twitch oh, eu preciso de bala de 556 véi vocês cataram tudo porra tá desbugado eu não vim aí nunca nem vi tem nada cataram as balas de 556 tudo aqui viado 775 bom, boa não vai estar vindo 775 ó ubi ubi chegou ubi chegou bora bora vai vai pega pra esquerda aí ó ah não vou pegar pra direita é só fechar lá e vai ver de novo galera meu deus mano não tem uns cara que parece que não escutam o que a gente fala véi tem que fechar o aplicativo na verdade então fechar lá e fechar o aplicativo fechar o aplicativo e virar de novo pô impressão minha psst olha o carro no meio da água e a ViviBot ela voltou aquela rapariga? pô eu acho que tem cara aqui em baraca eu acho que a porta tá fechando tem o carro dentro da água ali só que eu acho que o cara não deve não ó drogas aí hein vou ter que pegar o onde que tá a ponte agora? moço vai pra safe moço vira pra esquerda vai pra esquerda vai pra esquerda deu? pega a rua aí que sai pra ponte pra esquerda show olha o drop lá vai naquele drop lá mano vira pra direita ó não tenho bala não já falei que vocês me deram bala vocês me deram bala agora você vira pra esquerda não 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 vai reto vai reto vai reto vai reto tá maluco ali tem água o John retardado pega pra direita agora pega pra direita agora pega pra direita agora pega pra direita agora acho que é bate no carro dele já falta o carro dele a ver parou blitz uuui carai ó é que o cara deu Ó é que o cara deu carai mano ó o cara ali na esquerda tem cara na esquerda qualquer coisa cara pegou a pedra o cara na esquerda tem cara na esquerda cara là velho tem um monte de cara aí tem um monte de cara aí vai morrer sem estudo já vazei tô correndo vai por ela né filha tem um monte aí tem cara na esquerda ve-ve eles estavam tudo escondido esses vagabundos mano tem cara na esquerda, tem um cara na casa aqui, tem um cara na casa aqui, o The King, sai daí The King, deixa ele morrer mano, tem como salvar não, tem muito cara ali fora ali não, 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 tô falando pra ele sair, tô falando pra ele sair mano, entrou um cara nessa casa aqui na minha frente aqui, viu, o DK mano, eu não vi ninguém, mano, eu só vi aquele cara branco ali, tipo, parei o carro essa casa que eu tô, ah não, é a outra não, é da frente ali, é da frente aí The King, é da frente, não, é da aí, é da aí, é da aí mesmo, é da aí caralho, ô testudo, tem lugar aí pra mim? é, então, acabando a partida, falta 12 só acaba então, porque, pelo amor de Deus, velho, eu não aguento mais esse YouTube não é, a minha, né, não é só o seu canal não, a minha acabou de cair 5 vezes, tive que reiniciar um monte de vezes pra poder voltar, abogou a Twitch, porque eu fui reiniciar pra arrumar o YouTube e o YouTube tava caído e a Twitch tava normal o YouTube caiu e a Twitch tava normal, a live da Twitch tá falando, pô não, não tá normal isso não, cara matei, matei, matei não, manda notificação, é horrível, cara não, não, tá uma merda, vou falar pra você, viu, velho tá prestando só pra postar vídeo mesmo não, é nem pra postar vídeo, baraca pô, eu passei o dia inteiro editando a porra lá do Fortnite, velho, pra chegar na hora e não mandar notificação sabe a dor que dá no coração isso baraca, tentaram eu tava no YouTube e fui ver o vídeo lá ainda bem que a galera abre o canal e vê porque se a galera não abrisse pra ver aí ainda tava fudido de verdade fala, meu cara beleza, beleza, peraí aí ó, falar de viado, chega o viado, tá vendo? já tava aqui antes salve boy, salve Gabriel, mingão mas o vídeo ficou massa, cabelo eu gostei do dia que você fez lá, mano melhor momento, até aquele dia ficou massa mas é só que você tinha que ter colocado que você tirou da Twitch, pô e é uma galera pra Twitch se tivesse colocado só que deu trabalho também, mano e a notificação não chegou o cara acabou com o futebol do vocês ontem, né, velho você viu lá o terrorismo? eu vi, pô eu vi, pô eu vi, pô nossa terrorismo foi que continuou na live da madrugada 105, 105, 105 eu preciso postar vídeo fazer live de Android porque se eu não fazer coisa de Android no canal os cara mete bala em mim, velho e não tem mais jogo de Android é o único que é o PUBG, velho é o único saiu agora saiu aqui agora mas aí que tá, John o jogo é Black Death Black Death é um jogo é MIMO não é muita gente que gosta de MIMO, velho é RPG, mano a galera não gosta de RPG, velho não adianta, mano a galera gosta de Battleground jogo de tiro jogo de corrida, essas coisas mas RPG não é... você vê como que o YouTube tá bugado, hein olha, galera 80 pessoas... gosta de gemidão, né, velho Micael, salve Deus da soeira Fox, salve também, Eric Micael 80 pessoas vendo minha live, baraca você vê como que a notificação tá, velho a minha hoje também tá pouquíssima gente também hoje, velho a minha tá com 250 só, velho aí depois eu faço uma live, baraca eu faço uma live depois de... já com jogo de PC aí a galera fala nossa, Cabriano traz jogo de Android tá vendo aí, ó 5 atrás da A Maraca, você já fez toda a mudança, mano bom, avisa aí, mano não, não, é amanhã é mudança, mano aqui primeiro tá acabando já ai, bomba, bomba na gente bomba na gente falta 4 aí pra acabar falta 10 10, 10 10 não, 8 na verdade nós somos dois, né eu e o Rodrigo ele deve estar nessa casa do lado, tá não, barulho eu vou pra outra casa porque essas granadas aí vai dar uma merda mas ele deve estar na outra casa cambada eu só não tô mandando muito salve porque eles tão em treta lá e eu não quero atrapalhar, entendeu? calma, galera calma, calma, Paulo Diego, Lucas, Gustavo, Cu, Paulo todo mundo aí seja bem-vindos aí na live, galera felizmente a notificação tá uma merda mas na moral o PUBG é praticamente o melhor jogo do seu lockstar e se eu não falo, velho é o melhor jogo e é o único é o único praticamente agora, velho que não tem hack tá ligado? que... bom, não tem muito hack, na verdade aham é o único jogo porque o Knaives parou de Android o... o Hullis também, velho ah não, isso que é difícil aí quando eu trago vídeo aí no canal a galera pensa que eu só trago vídeo de PC, cara mas não é porque não tá tendo nada de Android e que... e... e não é só por mim não, é por todos os Youtubers dá uma olhada nos canais dos Youtubers grande que só traz notícias de Android de jogo de Android olha lá o AD o AD nem posta vídeo direito, velho tá postando um vídeo só coitado porque não tem lançamento de nada, velho caveira o Arma 3 a galera gosta ele tá falando... ele tá falando de celular, o boca de lixo é... né Arma 3 a PC, gente eu tava usando tanto lançamento que eu fui procurar o que tava no cinema aqui só tem um filme, velho e no cinema tá foda é verdade eu tinha dois aqui perto de casa só tá o Pantera Negra e o 50 Tom de Rola ah, eu quero ver esse daí, mano tem a mão o cara pegou dois... o cara pegou dois teus sniper, velho três teus sniper que não caiu três teus sniper que não caiu ah, pô ah, viado quatro tiros pra matar, velho tá maluco, mano ô, Baraka cê matou o cara que tava correndo lá em cima da montanha passou correndo lá no 75, 60 últimos dois lançamentos foi o... aí passou o Black Desert já matei, já, mano Asphalt 9 Asphalt 9 também tá lá na Filipinas o Black Desert que é gratuito também? é mas tá coreano, tá foda de jogar, mano é muita opçãozinha pra cê entender o que que tá rolando, velho eu ia baixar nem vou mais eu fiz uma live agora de uma hora só pra mostrar mas nós não conseguimos nem se achar, velho tanto que o bagulho tá doido, pô uma hora tá tudo coreano, velho tá tudo coreano, tudo difícil mas tá bonito o gráfico? nossa, demais, velho demais que mar da conta, tá maluco legal, velho é o melhor, velho MMO é melhor Black Desert é o melhor MMO que tem no DC, galera nossa, agora saindo pra mobile caralho, hein vai tá com moral não tem nada, 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 nada tem que ficar esperando, falta seis caras, velho pode tá nas costas tô vendo esse cara que tá atirando não, velho lá no 345, letra chinesa acabou de morrer atroz da pedra acertei um tiro, né escorregou, pô, escorregou 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 só? teve um ali que escorregou é, escorregou, pô pezinho de moço YouTube é meio bugado, galera eu tô na Twitch também, tá bom, galera? galera da Twitch aí, ó muito obrigado pela follow pela participação aí mas só tamo de volta com a arma 3 tomou duas ah, peraca carai, dois tiros o cara não cai, mano a cara tá fraca demais morreu pro guys, já era, morreu pro guys morreu pro guys hoje vai ter um vídeo do GTA V já editado também ah, morreu pro guys, perdi a kill, velho mano, a cara tá uma bosta, mano que que esses caras fizeram com a cara desse jogo, velho quatro tiros pra matar um cara, velho é, repara nisso não é uma cara que eu conheço mais não, mano é, hein, baraca virei soldado, hein soldado, hein lá no, na arma 3 já não te recruta, não aí é top, velho vou fazer uma live hoje eu posso fazer um anúncio na live dos dois aí? faz aí, pô eu anuncio que hoje não vou fazer live, galera quarta-feira eu vou guardar o dia pra mim assistir as lives aí, curtir os mano vai comer bolacha com leite? hoje eu vou só ficar no todinho com caveirinho e baraca aí, ó só assistir, mano ó, tem um moleque muito passando ali, ó tomou dois tiros, dois tiros de cara já, velho ali, ó, um acabou de sair de trás da arma ah, não morre não, mano morre não, três tiros de cara, pô quatro tiros não morreu cinco tiros morreu porra, cinco tiros olha na minha live, cinco tiros pra matar o cara, velho eu acertei todos, mano eu acertei todos, mano aqui, ó caveira tava na sola ali tá tomando nossa tomei um de onde? de onde? de onde? de onde? de onde? de onde? lá... deixa eu ver aqui 34315 tá de guile, tá de guile o cara, hein tomendo, 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 tomendo tomo capa, tomo capa o mocap não caiu ah, mano de capa dois, velho coloca o link lá da Twitch é? eu falo, você arrancou o capa cd, mas não derrubou ele eu vou colocar o link galera, vou colocar o link da Twitch aqui foi mal você arrancou o capa deles não o link da Twitch? só se você configurar ele pra mandar eu não consigo boa tarde, Ana Pulei, Brum ué, querido, você não tá fazendo live, então eu tô na live dos meninos não, eu tô falando boa tarde por chegar aqui Ana Pulei, Brum boa tarde Ana Pulei, Brum ah, gente, vocês lembram disso ó, passa, 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 barata passa, passa, passa esse link da Twitch aqui, galera, ó esse link da Twitch eu não consigo, mano tá embaixo, tá embaixo, barata tá embaixo, barata me vê, ó ah, tá aqui, ó deitou vai, barata, ó já tem que sair agora é, seu moderador aqui consegue colocar mentira, velho ué, você lembra agora, não? não, no YouTube, eu só no Twitch dois outros, velho não não, vou colocar assim ali, então ó, vê quem tomou vê quem tá tomando cópia na frente tá direita, né tá lá, cara ah, esse cara, esse cara eu... só vocês atualizar aí também, galera vai da onde? fala aí, ó 30, no 30 morreu direto ou não? não, só caiu só caiu só caiu o amigo dele tá lá também 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 a live na Twitch vai de cadeira tá rodando na minha frente na minha frente é... me derrubou, Deká na minha frente aqui, Deká traga a pedra traga a pedra traga a pedra aí, Deká tomei aqui, mano tava arrumando aqui, acabei morrendo vai de dinheiro eu volto Varaka eu volto Varaka ele tá rushando na esquerda ele tá rushando ajuda muito, mano tá bonito, né tá bonito, né 20 é outra coisa, cara 20 é outra coisa, velho eu volto Varaka aí um vai pela direita vai pela esquerda ele vai... calma, John, calma, John calma, tá na dizem faz o H... calma, 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 Deká dá cara não, dá cara não, Deká dá cara não, Deká não dá cara, não dá cara não dá cara, não dá cara não, falta aí falta só ele falta só ele negia, porra entendeu? na dizem, caralho quer rushar na gente tá maluco tá maluco, doido tá mesmo, velho tá mesmo, velho